Música Estamos de volta Estamos de volta Pô, tu viu o que é fora do tempo aí o delay né Depois que eu tinha entrado aqui aí Mas é, estamos de volta né Nosso esporte na TV E já fiquei sabendo hoje Que no Conversa de Peso hoje O Rodrigão está capixando hein Traz bizu, o goleador de Sul a Norte Grande goleador É, esse eu recomendo cara Olha, é um bom papo Um bom papo Que horas, às 22h? Às 22h30 Isso, mais ou menos 22h30 Por aí né Então era que nem aquele O programa que tinha do Jô Soares Você lembra do Jô Soares 11h30 Começava uma hora até a madrugada Era 11h30 Mas eu acho que agora até mudaram o nome Porque nunca começou 11h30 né Jô Soares 11h30 Não é mais 11h30 Então mudou o nome porque nunca começou Mas vamos à classificação rapidamente aí Do Brasileirão A próxima rodada Do Brasileirão A Série A Série A Após oito rodadas O Esporte Recife é o líder Com 18 pontos Em segundo lugar O São Paulo com 17 Em terceiro lugar Atlético do Paraná com 16 Em quarto lugar O Atlético Mineiro com 14 A mesma pontuação do Grêmio Quinto colocado com 14 Que tem mesmo de vitórias Quatro vitórias Dois A diferença está que o Atlético Marcou 18 né 18 e levou 10 Tem saldo 8 O Grêmio marcou 11 e levou 10 Tem saldo 1 Saldo de gol Saldo de 1 O sexto colocado hoje A equipe do Corinthians Com 13 pontos Sétimo colocado A Ponte Preta Que tem um jogo a menos Com 13 Oitavo lugar Chapecoense E Havaí Com 12 pontos Olha Duas Na minha opinião Duas surpresas Porque o Havaí No campeonato estadual Inclusive Teve que jogar O quadrangular Do descenso né Os dois tem 12 Em décimo lugar O Fluminense Com 11 Décimo segundo Décimo primeiro Como se diz na gíria Vamos para a segunda parte Segunda parte Segunda parte da tabela O Cruzeiro Décimo primeiro Com 10 Décimo segundo Santos com 10 Décimo terceiro O Internacional Com 10 Nos critérios O Cruzeiro Tem 3 vitórias Santos e Inter Tem 2 vitórias Mas o Santos Tem saldo zerado E o Internacional Tem saldo negativo De 1 Em décimo quarto lugar Equipe do Palmeiras Com 9 Décimo quinto Flamengo Curitiba E Vasco Flamengo Curitiba Vasco E Joinville Hoje pela ordem Flamengo com 7 Curitiba com 4 Joinville com 4 E Vasco da Gama com 3 Hoje as equipes da zona Do rebaixamento Bom E parece que Dois times desse rebaixamento Vão estar se enfrentando No clássico No Rio Flamengo e Vasco Quem diria E o bom Mas o Vasco agora Já contratou o Rote E olha Eu acredito muito no Rote O Rote vai chegar lá É um treinador E vai É É muito trabalho De muito mérito E muito bom de arrancar E vai E vai ganhar reforço Vai ganhar O Andrezinho Vai ganhar O O Ronaldinho ainda não está certo Ainda né Mas o O Herreira está certo O Andrezinho está certo E tem mais um outro E o Léo Moura Que desistiu né Viu a fogueira Que tinha feito Mas desistiu Da Da briga Vamos a próxima rodada Vamos lá então Começa no sábado né Começa no sábado 4 da tarde Havaí e Grêmio Na ressacada O Grêmio tentando A primeira vitória Fora de casa E com a vitória Poderá entrar no G4 No sábado Havaí que é o time do Guga O time do Guga O Chapecoense e Esporte Jogam às 18h30 Em Chapecó E às 9h da noite Do sábado E eu acho que os 18 times Vão estar torcendo Pelo Chapecoense Para segurar o Esporte Para segurar O Esporte É um dos dois invictos Ao lado da Ponte Preta Apenas Esporte E Ponte não perderam E às 21h do sábado Lá no Itaquerão Coríntios e Figueirense O Figueirense Que no ano passado Foi o primeiro time Aliás o primeiro O primeiro time Que venceu o Corinthians Na Arena Itaquera E tu viu Na inauguração Três times de Santa Catarina Jogando no sábado Quer dizer Vão estar praticamente Os catarinenses livres De poder assistir Jogo de futebol No domingo Porque os times Todos vão jogar no sábado É verdade O Havaí O Chapecoense O Figueirense Não temos mais um Catarinense Aqui não Não É os três Que estão Tem o Joinville Ah tem o Joinville Que joga no domingo Tem o Joinville Que joga no domingo 11h da manhã É brincadeira Domingo à tarde Não vai ter jogo Com os catarinenses Não vai ter jogo Com os catarinenses Domingo de manhã 11h no Independência Atlético Mineiro E Joinville E domingo à tarde 4h Palmeiras e São Paulo Clássico Paulista Ponte Preta E Atlético do Paraná Lá em Campinas Coritiba e Cruzeiro No Conto Pereira E Goiás e Fluminense No Serra Dourada E teremos no domingo No Maracanã 18h30 Vasco da Gama E Flamengo O chamado Clássico dos Milhões E fechando a rodada No Beira Rio Internacional e Santos O Internacional Buscando uma vitória Para tentar se aproximar Da turma de cima E uma crítica Que eu faço Para a confederação Jogo no Rio Grande do Sul No inverno 18h30 É um É sacrifício Bota no solzinho Da tarde Ou às 11h É Bota no solzinho Da tarde A hora De 18h Imagina O frio que estava hoje O frio que vai estar Domingo 18h30 E até reforçando A sua tese Valdir O Internacional Recentemente Jogou com o Coritiba Num domingo Pela manhã É claro Que teve aquelas homenagens De um ano Sem Fernandão Mas colocou 42 mil pessoas Não 18h30 É muito frio Para domingo De tarde Não é Não é horário Para futebol No Rio Grande do Sul Se é um outro estado Onde não é tão frio Assim Pode botar E temos Valdir Os primeiros jogos Do anilado Na Copa Valmir-Lourus Vamos lá então O Novo Hamburgo Vai estrear Na Copa Valmir-Lourus A Copa da Federação No dia 9 de agosto O Novo Hamburgo Estreia na segunda rodada Diante do Brasil De Farroupilha No Estádio do Vale Na terceira rodada O Novo Hamburgo Enfrenta o Cruzeiro Fora de Casa No dia 16 de agosto Na quarta rodada O Novo Hamburgo Recebe o Grêmio No Estádio do Vale Dia 23 de agosto E fechando o turno Na quinta rodada Dia 30 de agosto O Novo Hamburgo Enfrenta o Juventude No Alfredo Jacone Lá em Caxias do Sul Antes disto O Novo Hamburgo Tem a Copa Luiz Fernando Costa Que é o mata-mata Que vai enfrentar O Brasil de Pelotas O Brasil de Farroupilha Exatamente O Novo Hamburgo Enfrenta nos dias 5 e 12 de agosto Dia 5 em Farroupilha E dia 12 de agosto Em Novo Hamburgo O Brasil Pela Copa da Federação Luiz Fernando Costa Que é a Copa Dos mata-mata E a gurizada do Novo Hamburgo Como é que está? O Júnior está fora O Sub-20 Foi eliminado pelo Amoré E já está treinando No time principal Mas a gurizada Está jogando E bons resultados No final de semana O time Sub-17 Do Noia Treinado pelo Diego Zig Aleluia Venceu ao passo fundo Lá no Vermelhão da Serra Ou melhor O time infantil Infantil do Novo Hamburgo O infantil do Noia Venceu ao passo fundo Por 3 a 2 Sábado no Vermelhão da Serra E amanhã 13 horas No Estádio do Vale O Novo Hamburgo Recebe ao Juventude O Juventude Que tradicionalmente Sempre faz Muito boas campanhas Na base Sim Sempre E o time do Diego Zig O Sub-17 Do Noia A equipe juvenil Empatou com o Progresso Domingo à tarde Lá em Pelotas 0 a 0 O jogo disputado No CT Rubro Negro O Juvenil do Novo Hamburgo Que joga amanhã Lá em Osório Contra a equipe do GAO Grêmio Atlético Osoriense Grêmio Atlético Osoriense 3 da tarde Jogo atrasado O Novo Hamburgo Se vencer amanhã Estará classificado Para a segunda fase Do Gauchão de Juvenis Muito bem E de JR Também temos notícia Tivemos notícias E duas boas vitórias Do JR Duas boas vitórias A equipe Sub-17 Do JR Jogando pela quarta rodada Do campeonato gaúcho Jogou no sábado No ginásio Agostinho Cavazotto Contra o tradicional ACBF Que até então Era um dos invictos Do campeonato E venceu de virada O primeiro gol Do JR Foi marcado Por Christian Quando faltava 24 segundos Para terminar o jogo Foi uma vitória Estão chegando aqui As correspondências Estão chegando aí Que nós já vamos Já vamos olhar O que que está acontecendo O que que está vindo Para nós Já vamos estar Lendo aqui O que que podemos ver Aqui das nossas correspondências Vamos ver aí Caixa de entrada Vamos ver O que que é que nós estamos vendo Vamos ver aí O que que nós temos aí Canísio Estamos vendo Abraço a todos Que legal Grande abraço Ao nosso amigo Estamos vendo Abraço a todos O Canísio O Canísio Que semana que vem Vai estar aqui O nosso programa Para falar de um outro programa Que vai começar aí Nos próximos dias Eu não vou dar detalhes Teremos novidades aqui na Vale TV Teremos Teremos Mas o Canísio Vai vir aqui Divulgar Divulgar Isso aí Ótima notícia Para os nossos telespectadores Complementando a informação Do UJR Então Sub-17 Jogou contra o ACBF Perdia por 1 a 0 Até aos 24 Faltando 24 segundos Empatou com o gol Do Christian E faltando 7 segundos Para terminar o jogo O jogador Fernando Fez 2 a 1 para o UJR Ou seja Foi um jogo de fortes emoções Até o final Olha aqui Estamos Também sem retorno Pela Internet Quem é que O que é que nós fizemos Boa tarde Internet Bom É Mas Não sei como é que estamos aí Talvez com algum probleminha ainda Mas já Estamos Resolvendo E a equipe sub-15 da UJR Também venceu Valdir Venceu Venceu fora de casa A equipe Venceu fora de casa Equipe do ASAF Em Santa Cruz do Sul Por 7 a 5 E a equipe sub-13 Jogou em casa E vamos E vamos Dizer o seguinte Por causa desse resultado Você vai dar agora Teve gente que já nos mandou Mensagem assim Pô não funcionou o santuário Justamente o treinador E o jogador Do sub-13 Tiveram aí E eles levaram 8 a 1 E tinham ganho na estreia Tinha um ganho de molhada Na estreia Isso acontece também Porque ainda Eu não tenho a notícia oficial Mas tu sabe que o seu Antônio O nosso corredor Aquele que passa aqui Em cima do santuário Se inscreveu na última hora Para participar de umas competições Aí no final de semana Em Porto Alegre E E medalhou Não deu outra Medalha de ouro Duas de ouro A medalha de ouro Que ele vai vir trazer aqui Para mostrar Opa Então Parabéns ao seu Antônio Então Lógico A gente aceita a flauta A brincadeira do pessoal Que mandou aí dizer Que o pessoal esteve aqui E não ganhou Mas eles vão ganhar Dá com um pouquinho Não pode ser julgado Num jogo só Tem que ser uma competição toda Tem outras rodadas pela frente Tem O sub-13 então Perdeu para o Paulista Por 8 a 1 E finalizando a informação Do sapucaense O sapucaense Jogou no final de semana Pela terceira divisão Perdeu em casa Para o Maral Por 3 a 0 Jogo no Cristo Rei E está virtualmente Fora da Da próxima fase Da terceirona Temos Nosso amigo Maninho Continua Continua muito bem Na divisão de acesso No acesso Após Após duas rodadas Do quadrangular final O Guarani de Venâncio Do Maninho Lidera com 4 Brasil de Farroupilha Olha só o adversário Do Novo Hamburgo Também Também tem 4 pontos É o segundo colocado O Glória tem 2 pontos E o São Gabriel Não pontuou até o momento Então vamos torcer E dizendo isso Agradeço mais uma vez A tua presença Aqui na nossa Na nossa terça-feira Trazendo todo esse show De informações De classificações Vamos deixar a segunda divisão Para amanhã Amanhã vamos dar A classificação Da segunda divisão Que já tem jogo Hoje importante E amanhã já vamos dar Os resultados também Dessa rodada de hoje Estamos chegando ao final De mais do Esporte na TV Lembrando que no Conversa de Peso de hoje Com o Rodrigo Estefan O convidado é o Cláudio Tavares Mais conhecido como Bizu Goleador de Sul a Norte E eu recomendo Um papo muito legal E você fique agora Com a programação Da Vale TV Nós voltamos amanhã Ao meio-dia No Jornal do Meio-Dia Com bastante novidade Uma entrevista Muito interessante Amanhã Com mulheres Muito lindas Aqui no nosso Jornal do Meio-Dia Amanhã Uma boa noite Jornal do Meio-Dia Jornal do Meio-Dia Jornal do Meio-Dia Jornal do Meio-Dia Jornal do Meio-Dia